Os comerciantes de Três Lagoas de vários segmentos decidiram fechar seus estabelecimentos na segunda-feira em protesto. O grupo questiona a lisura do pleito das eleições deste ano. Parte dos comerciantes da região central de Três Lagoas decidiu baixar as portas de suas lojas nesta segunda-feira em apoio ao que muitos manifestantes vêm questionando nos últimos dias, que é com relação ao processo de transparência no pleito deste ano. Alguns lojistas funcionaram com meia porta e outros que fecharam completamente somente com atendimento interno. Outros comerciantes decidiram fechar e dispensar os seus colaboradores. As mobilizações começaram ainda no fim de semana por aplicativos de mensagens entre os comerciantes da cidade. Mas foi a partir do meio-dia desta segunda-feira que parte deles decidiram fechar as suas portas e aderir à manifestação. Outros comerciantes, após fecharem seus estabelecimentos, foram para a frente do exército, onde há uma manifestação desde a semana passada, com a interdição de um trecho da Avenida Capitão Olinto Mancini, de maneira pacífica. Protestos como este podem impactar, de alguma forma, a economia local, ainda mais por conta da proximidade do pagamento do 13º e do Natal, época mais aguardada pelo setor de varejo na cidade. Obrigado por assistir!